O polêmico gol que acabou determinando a derrota do Corinthians para a ferroviária por 1 a 0 foi assunto na reapresentação dos jogadores. Veja com o Jonas Campos. CT Joaquim Grava prontinho para receber a seleção brasileira. Mesmo assim, o Corinthians manteve a rotina e viveu a tradicional segunda-feira pós-rodada. Titulares do último jogo em trabalho regenerativo, reservas no gramado. O assunto do dia? Adivinha? O polêmico gol de Alain Mineiro da ferroviária. Lance que determinou a segunda derrota do Timão na temporada. Fiquei em dúvida no começo, para ser bem honesto, o que estava acontecendo. E acabei levantando a mão também, mas a bola tinha batido na minha mão, sim. Depois foram ver que a bola tinha batido na mão do jogador, nitidamente. O gol foi irregular. Quando a gente ganhou com o gol irregular, se toca muito na tecla. O Corinthians ganhou e o gol foi irregular. O gol também foi irregular e a gente acabou perdendo o jogo. Polêmicas à parte, a semana do já classificado Corinthians será de dose dupla no Campeonato Paulista. Quinta-feira, em Itaquera, a equipe recebe o Red Bull Brasil em um horário inusitado para o meio de semana. Cinco horas da tarde. E no domingo, tem clássico contra o São Paulo. O maior problema de Fábio Carilli para esses dois jogos são os desfalques. Quinta-feira, contra o Red Bull Brasil, o treinador não contará com o Jadson suspenso. E com Fagner e Romero, que irão defender as seleções brasileira e paraguaia nas eliminatórias. Os convocados, inclusive, serão ausências no clássico de domingo, contra o São Paulo, no Morumbi. Isso sem contar jogadores no departamento médico. Giovanni Augusto, Kazin e Marquinhos Gabriel estão fora de combate. E o zagueiro Balbuena será reavaliado ao longo desta semana. É importante todos estarem aptos a poder treinar, a poder estar à disposição do professor. E é ruim quando a gente fica sem alguns jogadores. E são jogadores importantes. Acho que é começo de trabalho também. É bom que ele consiga repetir a equipe que ele pensa, a equipe ser titular, pelo fato de entrosar mais rapidamente. Palavras de quem faz uma temporada estável em relação ao ano passado e trabalha duro no CT. E já que a atmosfera por aqui é de seleção brasileira, não custa perguntar. Até que ponto isso mexe com você? O quanto a seleção brasileira ainda faz parte dos seus planos? Ah, acho que faz parte quando for convocado, né? Ser convocado, espero, e vou trabalhar futuramente e poder ser convocado. Lógico que o meu trabalho aqui no Corinthians pode me levar à seleção. A gente está torcendo para isso, né, Cássio? Tchau! 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 Tchau!